Olá telespectadores, bem-vindo novamente ao meu programa Zonal Seminário, onde assiste informações importantes com a Nuba do Timor-Leste, onde acontece durante a semana e a semana. Oi, ame-se oferece a Baita Boa Cira, notícia com a Nuba Fretilin, se vota contra o Orçamento Geral do Estado de Nangri-Hungoronolo, da uma montante, o Sambot, não mais primeiro-ministro, considera mais que o Presidente da República veta-lei fundo do petróleo, uma bela foi impacto para o investimento do projeto Tassimane. Permita, acompanhe-me. Presidente da República, Francisco Guterres Lola, preocupa o governo de Befote e Osamacás, o seu fundo minerais, ou de taxa de despesas, pública do que, mas o seu imposto. Sefe Estado Francisco Guterres Lola, ato lia hiracne, iane-discurso, o enjira-sa inspetor cerimônia comemoração loron Proclamação Independência Timor-Leste, badala-hatnudo resenha-te a praça da Proclamação Independência. Sefe Estado Hatete, atinan rihunrua lima, o sanhahu tamamakás, o se fundo sobrano Timor-Leste, hili-hasai-makás, leu despesas públicas do que receitas nebe Timor-Leste e tanli-husi imposto catasa. Itacei Koko, ela implementa o modelo valor de desenvolvimento união, muda o processo de honramento em soberania e economia para em cidadania. O aeira Itahari, tia fundo minerais, e atina 2005, liu-bar, o o sanhahu tamamakás, tia fundo sobrano leu, Itahari, lia-saai-despesas públicas, makás, liu-far, e trezeitas nebe, e taeta, e use imposto catasa. E aeira Itahari, tia, e aeira-se, aeira Itahari, tia, e atina 2020, aeira-se, e aeira-se, E a sua ensino, receitas neve tamai a povra está do porto rio, naca russi minarai no gás, mil por cento cianuro. Receitas neve mai russi da minha porrução rássia, a receita minha café no corrupto barro, quase por cento cianuro rio. E depois do que, tamba russi minar o gás, naca troca falha. Nunei, e taceita que ataca, faze rio, fotireita russi fundo minarai, adotaca despesas públicas do que usa russi sira, neve mai russi itani serviço badinas, disciplina, sacrifício no matene trase. Valor senanese, nevei taparende, liuzi itani luta na libertação nacional, no idei o rinoron e tratau cestia. Receita a sua exploração, no fanarico suan e arraiocas, nesse menos vale de, coa ira e amar a alma. Enquanto que ita, minha população, sai reladeito, no itani hakara, non necessidade, sai boa, coa bebe, e atento, nevei, rico sonho, moço menino, bagadao. Nunei, de triunção, rico sonho, nevei, itani a condição, arruca, ladau, fai, larof. E naquia, que é paixin cidadã, sei astor por cento, ratulores, ta saquia, astamba, liuzi 2012, to inoron, itani a cidadão, sirame arrendimento, coa bebe. Se festarmos lamenta, tamba, govarno, faz liu, fotiosan, o se fundo, minarrai, nian, oritaca, despesas públicas, do que usa, o san sida, nebe, mais o se serviço, badinas, disciplina, sacrifício, no matene, classe. Euseve de Oliveira, batlizaramento, Xiamen. Presidente do Parlamento Nacional, Aranoia Tieteng, ato reduz o orçamento geral do Estado, tinangriunguru, oruanulo, depende da proposta na decisão plenária. Mas que a deputada bancada, senhora Té Halona, ameaça a vota contra o orçamento geral do Estado, tinangriunguru, oruanulo, tamba, considera montante o orçamento geral do Estado, atinze bilhão, e da ponto, ato, si, alimanulo. E da Nenu, da História, Badaulo, proposta o orçamento, nebe botlio, e o orçamento, sira anterior, ormean, tamba, nem deputado bancada, senhora Té, russo governo, ato reduz. Mas bem-presidente do Parlamento Nacional, Aranoia Tieteng, Jesus Amaral Hadete, ato reduz ou mantém o orçamento, nebe governo, propõe, depende da proposta, deputado sira, no decisão plenária, ou em riratama, refaz a discussão e a especialidade. Pois, a tal redução, aumenta, e a plenária, na clóquia, é o ato, não 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 é o ato, tem-se plenária, nem é o ato. Agora, cabe-vá, deputado, se é nebeja, caraca, e a preparar proposta, se é nebeja, caraca, aumenta, ou adida, tambo, atruma, prepara a proposta. Só a proposta, mas bela, alteração. Tamba, competência do Parlamento, nem é o ato, não é, processo, tem que livre-se, plenária, e livre-se proposta. Sem, e a regimento, até te catar, lei é a proposta, lei é a debate. Antes, na bancada, a CNRT considera o orçamento, o governo propõe, bot-lhe a capacidade de execução, mas nem prefere de bilhão, e da ponto, had. Enquanto, a bancada, a Fretilin, mostre, prepara a uma proposta, quase a lima, nulo, recém, nebe, atorruço, a redução, amontante do orçamento, nebe, quase bilhão, e da ponto, atosia, lima, nulo, tumba, bilhão, e da ponto, tolo. Tamba, governação, a empenho, nebe, rocadeira, a entolo, se dificulta, e a execução. Azena discussão, orçamento, geral, estado, se arrui a segunda, lorongrua, o fulano dezembro, ne, to final global, e a lorongrua, o fulano dezembro, tinan, ne, Fátima Pereira, e o gaio, de Emen. Secretaria-Geral, partido Fretilin, Mariela Ketiria, até tem, Fretilin, se vota contra, orçamento, geral, estado, tinan, e do orçamento, do orçamento, montante, o sambote. Mariela Ketiria, atole, a hiraknia, foi, participa, programa, grande, entrevista, e estúdio, do Gementi, Vibora, e a quinta, lorongrua, no resse, o alo, fulano, ne, secretário, geral, partido, Freitilin, ne, ateten, o governo, atumante, que, reduz, orçamento, geral, estado, tinan, rio, rio, nulo, moço, Freitilin, se, na, vota contra, a hiraknia, o alo, o san, e a fatina, o loz. Se, atumbo, 1 milhão, 600 mil, ame, 600 milhões, ame, vota contra, no fatina. Atumbo, 1 milhão, 1 milhão, 300 mil, ame, vota contra, no fatina, para hiraknia, alo, o san, e a fatina, no loz. Sim, povo, povo, aleirik, babemos, povo, aleirik, agri, agri, povo, aleirik, ba, educação, povo, e tem investimento em agricultura, e tem resultado para o povo de vida, mas imediato. Mas que não é presidente do Parlamento Nacional, Anoide Jesus Samaral Hatete Katak, ato reduz o orçamento geral do Estado, depende da proposta, ou se o deputado cira, não mostre a decisão, ou se a plenária. Não émos vice-presidente do Parlamento Nacional, Maria Anzelina Sarmento Lopes Atitem. O Parlamento Nacional se continua a debate a proposta do orçamento geral do Estado, Tinanri, ungru a rua nulo, o montante bilhão ida, ponto, ato se a lima nulo, e a fase, generalidade, a rua e a lor ungru a fulandese, amrutina, e da nem. Feliz itas por, Jacinto Fuga, GmN. Primeiro-ministro, Tauru Matandruek, se a reformação, a ministro balão, nebelai a capacidade, ou de lidera, ministério. Plano, a toralo a reformação, a membro oitavo governo, nebelai a capacidade, se a acontece, e a tinanri, ungru a rua nulo, a foinhalo a avaliação, a membro o governo, sef o governo, ato declaração, nele, se conferência, imprensa, e a palácio do governo. Primeiro-ministro explica, competência exclusiva, sef o governo, unian, da Unemax e ralo, a avaliação, a serviço, membro o governo, siranian, ato, momento, tempo, reforma, belai a justificação, forte, bom ministro, vice-ministro, no secretário-estado, siranime, reta, reformação. A RIC, ato, ralo, remodelação, troca ministro, e da competência exclusiva, primeiro-ministro, mas para ato, ralo, tem que ralo, avaliação, para depois, justificar, se senhor ministro, não é a culpa, ou não é a ralo, o serviço, lá de um dia, para ele sair. Lá, ou seja, tur, tur, topa, da derra, a derra, vai, e o ministro, não sai, não sai, lá, então tem que ralo, a avaliação de serviço, para ele, então, o sinal, mas que ele, a decisão. Além de, portanto, ele, se ele, deve, carrega, atizido, e, remodelação, e, atende, catóxicos, ou seja, ou seja, ou seja, e, depois, até a atende, estava saindo, e, e, dificuldade, de, susar oito, né, em primeiro lugar, a minha, concentração, e, orçamento geral do Estado, segundo, carrega, ou repete, Mas que o Primeiro-Ministro Taurumata em Rua Catedens e Jalavaria Samba, membro o 8º Governo Constitucional, mas a Aliança Maioria Parlamentar realiza uma Conferência Nacional à Empenha em Rua Cona. O objetivo é a Jalavaria Samba, serviço, e o resultado é a resolução unida. A Jalavaria Samba, o 8º Governo, a Jalavaria Samba, remodelação se dá o que acontece. Almeida dos Santos Ferri Soares, Xiamen. Secretaria-Geral do Partido Freitalein, Maria Alcatele, felicita o 8º Governo na remodelação, mas o Governo funciona. Maria Alcatele, a Jalavaria Samba, participa da entrevista em ZMTV, que em tal lugar do ano de São Paulo, fulano e a bebora dele. Secretaria-Geral do Partido Freitalein, o 8º Governo tem que buscar no arrefour com o nosso, e se o problema não é, não é, ela continua a loter os povos. Bom, é normal, é normal quando o Governo funciona, quando o Governo ainda há problemas, tem que haver ela lá em Fuku, não é bem. Há lá em Fuku, identifica o Fuku, não é, tem que até sair Fuku. Se continua a detenção, é o povo, mas se tem tiros no fato. Há se felicita o Governo, mas irá ir à remodelação. Não, não é sair nenhum, é o problema, a empenha, nós o Fuku. O Fuku agora reorganiza a eleição. Antes, no primeiro-ministro, Tauru Matangrua, catete, e acirrala a remodelação da estrutura oitava do Governo Constitucional. O dia sai o ministro, balo, nebelai a capacidade e a ato lidera o Ministério. Felicitas Borges, Jacinto Fuka, Giamen. O Presidente da República decide veta a Lei Fundo Minerais, não promulga a lei a atividade petroleferais. Se o Estado decide veta a alteração a Lei Fundo Minerais, não promulga a lei, né, a foi em Tribunal Recurso, a lote a fiscalização, preventiva constitucionalidade. A foi em Ratova, o Parlamento Nacional, no dar Presidente da República, catacau veta o decreto do Parlamento Nacional, número 11, barra 5, alteração da LARUA, na Lei nº 9, barra 2005, 3 de agosto, Lei Conabá, Fundo Minerais. Número 3, artigo 15-A, nº 3, artigo 3, decreto 1, latuir e tânia Constituição. Número 3, artigo 15-A, nº 3, artigo 15-A, nº 3, artigo 3, decreto 1, latuir e tânia Constituição. Número 3, artigo 11, Número 11, barra 5º, Né inconstitucional duni, que tá ca soro, e tem a Constituição. Há o vetatamba inconstitucionalidade, que tá ca artigo né, a sorofale, Constituição República. No hall declara e dani, tu é rei, e tem a lei ina, e a alínea C, no é, artigo 85 nian, número 1, artigo 88 nian, no números 1, 2, no 3, artigo 149 nian. Há o qual é oimba malu xíra hot hotu, cidadão timor-leste, no deputado do Parlamento Nacional, tambá, no dar-chefe de Estado, hau e a consciência, rássig, obriga hau a tuha cláquen, lolós, nomomós, bapovutomag. Tambá, samak, terminar recurso, haçai, haçai, acornam idane. Né be, considera artigo fóu ni, inconstitucional, horrazão xíra hanessan, Né be, hau, usa, rodiveta, rássoro, artigo 15a, número 3, Né be, tama, irra artigo 3, irra decreto do Parlamento Nacional, número 11, barra 15, ou barra 5, segundo a alteração, balei número 9, barra 2005, 3 de agosto, número 11, número 11, número 11, artigo 9, determina, catac, labela, aplica, liu por cento lima, cuci fundo minerai, e a classe de ativos, né, classe de ativos, catac, bato totu, né be, belé for rendimento, no cálculo, limite, por cento lima, né, haré, ba, valor total, suramuto, valor, maiú, si fundo minerai, nomós, maiú, investimento, e a data, né be, halo investimento nacional, artigo 9, refere, ba, operações petrolíferas, nomós, ba, investimento, e a operação, né be, tama, e a âmbito, investimento, ser selo, né be, halo tuir, reit, lei haruka, tuir, número 4, artigo 15, lei, fundo minerai, nén, categoria, e daném, ca, classe, investimento, direto, uso, fundo minerai, belé, tan investimento, ro, o, uso, valor, fundo minerai, nén, todo por cento, lima, dê, mai, regra, ba, cálculo, valor, nén, muda, tia, ba, ir, senhores, deputados, aprova, decreto, nén, número, tolo, artigo 15, a, nén, mudar, e, artigo, terceiro, e, decreto, parlamento nacional, número 11, barra, quinto, usa, dalan, o, inceloco, code, calcula, valor, ba, investimento, e, operações, petrolíferas, cálculo, fone, soma, muito, fator, ruá, idam, com valor, total, fundo, minarai, nén, no, idacê, lucma, com valor, total, investimento, valor, ruá, né, soma, muito, e, adata, ne, bê, alo, investimento, inicial, banjira, soma, muito, fator, ruá, né, catac, valor, total, fundo, petrolífero, tau, muito, com valor, total, investimento, soma, né, saibot, liu, por cento, lima, com esse valor, fundo, petrolífero, tamba, valor, ruá, né, fixa, e, adata, ne, behal, investimento, inicial, e, dan, significa, catac, soma, total, fator, ruá, né, ca, valor, limite, investimento, né, lamuda, biar, valor, total, fundo, petrolífero, ca, investimentos, né, beletum, enquanto, halal, hela, investimento, hal, fo, haten, amos, catac, hal, promulgona, decreto, parlamento, sinal, número, 10, barra, quinto, segunda, alteração, vale, número, treze, barra, mil, e, cinco, dois, de, setembro, lei, atividades, petrolíferas, lá, hal, russo, bat, tribunal, atu, hal, fiscalização, preventiva, constitucionalidade, bar, decreto, parlamento, nacional, lei, não, instância, né, for, haten, maihau, catac, la, i, a, boa, tida, sort, constituição, li, usi, acordam, rodata, quinze, novembro, dois, mil, e, nove, nove, ratamba, processo, ne, ber, regista, i, en, bar, 0061, barra, dois, mil, nove, tribunal, de, recurso, dili, ne, haruka, José Aurasik, presidente da república, tu, ir, acordam, rodata, vinte, sete, de, agosto, dois, mil, e, nove, tribunal, recurso, inconstitucionalidade, i, número, nove, artigo, 22, i, decreto, parlamento, nacional, da, u, l, o, 10, barra, quinto, la, i, on, tamba, parlamento, nacional, halona, alteração, no, atona, decreto, fom, i, fom, minarai, ne, mai, rússi, exploração, recurso, naturais, minarai, no, gastam, bar, recurso, sirane, se, maran, ia, tempor, uma, roida, ne, usa, fundo, minarai, ne, politica, nos, unida, ne, be, di, atu, vela, retan, rendimento, ne, be, di, li, tan, nova, be, be, se, f, estado, mos, ex-presidente da república, atual primeiro-ministro, Tauru Matanrua, considera a lei, Fundo Petrolífero, ne, Presidente da república, vetane, se, lorifilha faliba, Parlamento Nacional, atu, hadia, tamba, se, o governo, explica, que o Presidente da república, nhe, re, catac, precisa, hadia, buat, balon, nhe, leine, rasek, nun, ne, per, lorifilha faliba, presidente, atu, promulga, Tauru Matanrua, garante, catac, quando, parlamento Nacional, hadia, halodiak, Presidente da república, se, promulga, Simplesmente, hatete, catac, hadia, fal, e, deve, ma, tribunal, di, halalos, hadia, ma, hadia, ha, lo, 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 ex, prez, ha, po, veta, harunka, va, tribunal, tribunal, darunka, 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 leine, leine, de, leine, harunka, faliba, vacina, harunka, vai, parlament, pas de diadera, la los, harunka, parlamen, hadia, hadia, fila, faliba, la los, era, asina, essa, prega, etanana, adesanou, deve, der, laos, drama, da, laos, pot, da, pot, da, ba, na, etanana, etanana. Presidente da república, Francisco Guterres, Luolo, decide, veta, leifundo, petrolífero, no promulga, leitividade, petrolífero, e, ter, presidenta da república, Francisco Guterres, Luolo, decide, veta, decreto, parlamento, da, alteração, lei, fundo, minarai, tamba, considera, inconstitucional, Almira dos Santos, Ferri Soares, Ziamen. Parlamento Nacional, simula a decisão, baleia, atividade petrolífera, no lei, fundo, petrolífero. Assunto, ne relata, russi, presidente, parlamento, nacional, arraun, no edes, Jesus, amaral, bas, jornalista, siria, parlamento, nacional, quarta-feira, ne. Líder orgão, desislador, ne afirma, mas que presidente da república, veta, decreto, lei, IDA, mas, bese, redalantou-lo, para o Parlamento Nacional, ou, diálo, confirma-se, votos, que altera, artigo, ne, considera, inconstitucional. O tribunal, recurso, declara, lei, lab, constitucional, alteração, lei, lab, constitucional, alteração, lei, fundo, petrolífero, que é, artigo 15a, nos três ditos, o tribunal declara, inconstitucional, baseio, bem, nem, a sua eleição, presidente da república, declara, veta, e, agora, fila, fala-mei, o Parlamento, para atuir a Constituição, a atuir o regimento, e, em 90 dias, para o Parlamento, a carrega, a apreciação, fila, fala-me, agora, nem, como agora é a fase de debate, orçamento, união, a me, se irá, lei, depois, depois de concluir, a aprovação, orçamento, já o estado de 2020, não é, mas, a minha, se está, falei, a agenda, o assunto, agora, cabe-mei, a plenária, se decide, a carrega, a apreciação, a alteração, ou a confirmação, de votos, conforme, a plenária, a decisão. Artigo 15, número 3, coli, a cona, a ligação, 5%, investe, a raílar, a raílar, a raílar, a raílar, a raílar, no fundo, lá, mas, no impacto, a companhia, e tem, a timor, que é impacto, para o tamanho, precisa de capital, para o investimento, e a terça-feira, semana, o presidente da república, declara a veta, alteração, lei, fundo petrolífero, Badalaru Anien, também considera artigo, no meu conteúdo, foto e receitas, fundo petrolífero, por cento, lei, e constitucional, mas, a atividade petrolífero, promulga, a nota, a uma, e a vigor, Fátima Pereira, e o Gaio, de Amén. Secretaria-Geral, Partido Fertulém, Mariel Kateri, Russo, Liderança e Aliança, Maioria Parlamentar, atu, a Biela, foi culpa, a BAMALU, mas, a boa solução, resolve o problema, a raílar. Mariel Kateri, a atividade liderança, a Biela, a Biela, a Biela, a Biela, a Biela, foi culpa, a BAMALU, mas, a Biela, a solução, resolve o problema, a raílar, o Nebel, a desenvolvimento, nação Timor-Leste, Tamba, a atividade, oitavo, o governo, e o orçamento, o BOT, mas, o desenvolvimento, a raílar, a BACOTU, a Alkateri, a TOL, a HIRAC, a HIRAC, a HIRAC, a partecipa, a grande entrevista, e a estúdio, Gementi, Vibora, que, em Taloronguan, ou, assim, o WALO, FULANG, né? Ita, a BACOTU, o orçamento, o São Barbáraco, o São Bobo, mas, a BELA, a BELA, a CULPA, a BAMALU, a Liliu, a AEMP, a BELA, 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 Felicitas Borges, eu sinto foco de amém. Felicitas Borges, eu sinto foco de amém. Felicitas Borges, eu sinto foco de amém. Mas bem, o governo falha e a coordenação, também menos recursos humanos. O governo falha e a coordenação, também menos recursos humanos. O governo falha e a coordenação, também menos recursos humanos. O governo falha e a coordenação, também menos recursos humanos. O governo falha e a coordenação, também menos recursos humanos. Antes de nós, a Embaixada de Timor-Leste organiza estudante universidade no entidade de Siraceluk participa seminário onde a Timor-Leste bem-halou preparação diak, molokadere baseado. Abraão Amral, Lamberto da Silva, GMN. Chefe interino quarentena considera fosse o trigo que não importa, mas Timor-Leste lhe tem conhecimento que se quarentena. Primeiro, trigo que fosse... Chefe interino quarentena, Nelson da Costa Rua, Satoli e Hiracnelius, conferência, imprensa e salão de encontro, autoridade de inspeção na fiscalização, atividade econômica e sanitária no Alimentar IP, Matador Udili. Nelson até tem durante a quarentena acesso à importação do trigo, mas da quarentena Rássica Macfossai, certificado Pito Sanitário, onde ele controla essa importação do trigo. Quando é que fosse, a quarentena vai clarificar a minha posição, quando é que fosse o trigo, durante a quarentena Rássica Macfossai, o acesso. Quando é que fosse, a quarentena Rássica Macfossai, o acesso, a que fosse, a quarentena Rássica Macfossai, o acesso. Ato garante e qualidade de força, Direção Nacional de Regulação Comercial na Proteção para Consumidores, vote a amostra-força e armazém perissos, o diálogo deste laboratório. A amostra-força, Direção Nacional de Regulação Comercial na Proteção para Consumidores e Armazém Perissos, Macfoss Globus, Rússi Kilograma Limato Kilograma Atolonolo. Diretora Nacional de Regulação Comercial e Proteção para Consumidores da Teta, Rússia, mostrando a equipa de examinador, de ser a raloteste laboratório, a que identifica a qualidade, onde não é que a melhor amostra, que mora com a melhor fósplástica, durante a espalha e ao público. O que é o plástico? Os gerentes para isso relacionam com a informação na espalha e na social media e no Facebook. A informação é que se desconfie e armazém para isso de fósplástico marca Globos. Se parte para isso, ela é uma queixa para a Polícia Nacional Timor-Leste e ela é uma investigação. A informação é que se desfazem na mídia social e no Facebook, a informação é que se desfazem para o fósplástico e a informação é que se desfazem para a luz. E eu ainda não posso conseguir os fósplícios dos que consumam fósplícios. Eu questioni, é que se desfazem para o fósplástico é um diagnóstico grande. Então lápis, você pode ter que testar um pouco de consistentemente na resposta de fósplásticos. Você pode ter que testar um pouco de consistentemente na vida. E isso é um diagnóstico verdadeiro que fará uma postura de que a gente tenha garantido. investigação profunda com a BDN. Enquanto a amostra NB parte da Direção Nacional de Regulação Comercial na Proteção para Consumidores, fute a amostra Fós Globos Né, ato ralo teste laboratório, mas B lá explica detalhes e o laboratório NB equipa examinador ato ralo teste. Ezevedo Oliveira, Tito Lívio Gêmen. O comando FFDT oficialmente coloca membros Cira e Eterê no ou de distribuir o formulário para jovens Cira quando vai processo de recrutamento FFDTL. Ceremonia deslocação Né, lauia salão encontro FFDTL faturada dili, lorongruanulu resimlima fulangné. Presidente de Comissão de Recrutamento FFDTL atual Cefestado, maior FFDTL Coronel Calisto dos Santos Colia Tiateten, membro NB Magnia Coloca, baia município Hamutuk 9 Limanulu, composto Rússi militar no funcionário civil Rússi e Ministério Defesa. Colia Tijuso Força Cira ato carmente em princípio no valores militares de Rússi e Serviço Profissional na responsabilidade ou em saco para a autoridade local na polícia ato no serviço NB Magno Ministério Defesa o comando FFDTL atribui para comissão belelar o efetivo e a terreno onde responde para interesse nação Nenian. Mensagem NB Comando em especial e em particular baia comissão recrutamento macorrem atona catagnuda militar sira sei carmetim baia princípios no valores militares ato no Nen tumba, terreno alau serviço roo profissionalismo serviço ranessa militar coopera coa autoridades locais roo polícia ato no Nen serviço comissão NB comando no Ministério da Defesa foba comissão ato serviço NB reta um sucesso onde responde baia interesse emabara baia interesse nação Nenian. Além de Nen segundo vice comissão recrutamento Nuno Carvalho dos Santos a Teten formulario comissão distribuir formulario original se la hija falsificação e então no Nen dezembro, do setembro, da matriz, do quartel geral, se tornou de oportunidade, se tornou de suco, ok? Não tem cartão eleitoral de Ita Boa Tzernian, da matriz, mas depois de a matriz, o formulário tem que se tornou de suco original, ou de suco da matriz, que está na matriz, porque é o suco. Mas o setembro que tem que se tornar de suco original, Obrigado. 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 Comissão Recrutamento UFFDTL, Tenente Coronel Constantino Moreira, Via Telefone Hateten, Distribuição Formulário e a Município Dili, Tuir Plano se realiza a falha e a Lourão Santos em Rato, a Lourão Santos em Lima, Fulano de Zembro, Tinané. Napoleão Xavier, Zuvial da Costa, Azi, Amém. Pensei que resista a causa do droga e a Tinanidane, Hamoto Kihito Nuluresim. Comandante Polícia Nacional de Serviço e Investigação Criminal, Pensei, Kendrique da Costa, Azi, Amém, e a Quarta Pente é o município Manatutu. Mas que resista a causa do droga, comandante, Pensei, Neateten, Comandante Timor, Ladun, Consumo Droga, Mb. Ema, Sira, Utiliza Timor-Leste, Saixane, São Fátima, Trânsito, Droga, Banação Celuc. Tamané Pente tem que retanformação, barra, coençam a ato, halo, identificação, suspeito, Sira, Caricatama, Droga, Sira, Lihú, Aeroporto, Noliu, Fronteira. Dados, agora, em 2019, a causa do droga resistência de 70 anos. Então, a gente resiste, agora, a gente tem que retomar a população, 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 a gente tem que retomar a件事情 da temos, com que 써mos da electo pode redor a população. Então, se tem um societário que está em transito, estamos procurando o meio do ensaio para eles em uma Liga Sound. Nós procuramos o meio do ensaio para eles cooperar com a Serba Muto com a Agência Chiracelo para que a informação seja apesar de passar para eles, para que a Serba Muto seja prevê-lo a droga que estão na Sá. A agência do CERN é um serviço muito para que a gente tenha um serviço muito para que a gente tenha uma informação que a gente tenha passado mal. E a gente ganha uma informação que a gente tem um serviço muito para que a gente tenha um serviço muito para mim, para que a gente tenha um serviço muito para o CERN. E aí a gente também tem coragem de simpar regarding o movimento do CERN no Savel, Então, isso é a partir de uma decisão, isso é o serviço mesmo, mas o serviço é o parceiro, o serviço é o termo para que o governo prevê o movimento de droga. Tipo droga, durante o tempo, pensou que resiste a uma canessão, a marizuana, a sabo-sabo, não a heroína. Antes, não se apente o prender, a matéria é prima, a contentoria, mas desconfia a droga. Caso referirão nesse processo, investigação. Napoleão Xavier Jacinto Fuka, XMN. Comando geral, PNTL e Comissário Faustino da Costa, Rússubo Habitante Sira, Labelitiro, Foguetes e Atempo Calam. Icus, Icusne e Rabairo Sira e a capital de Lilaran, Habitante Sira começa, Sunuona, Foguetes, Salotaruto e Rabairo Sira. Relaciona o questão com o Comissário PNTL Faustino da Costa, a sai orientação para o Comandante Municipio Sira, o ensa ato orienta o membro Sira, controla foguetes, ato ema, Labelis, Sunu, Arbiru. A orientação é a sai, a sai, a sai, vai é comando município, se eu inclui comando geral, preparação, vai é despacho escritário, lá hoje vai é foguetes, mas vai é operação para Natal, ano novo. Claro que o membro junto se envolve, Labelis, o serviço, o balão, lá, ano ainda não é. Iatina, em Rio, Rua, Sanulo, Recião, Walu, PNTL, Mós, prende foguetes e a loja Sira. Napoleão Xavier, Jaime dos Santos, XMN. Presidente da Autoridade Raioua, a forma considerada projeto de implementação e o Icus, o benefício da maioria do povo e da região, da povo Barac, Maxi Dauk Sint e desenvolvimento do Ibelado Dauk. Zé Luiz Guterres, ato ali, hirak, né, bajoranista Zémen, afuém participa em cerimônia e sar da bandeira e região administrativa especial do Icusi Ambeno, e lorong, ronu resimvalu, fulang novembro, tinang, runguas anulis sensiá. Liderança máxima e região, né, considera, povo Icusi Barac, Maxi Dauk, participa direita e projeto Sira, e implementa durante Alcatirinha Mandatu. Também, ia tempubada, clugu se itun direitamente, amutu com a comunidade Sira, aturona ser, né, preocupação, que Sira enfrenta. Obras, né, behalau, e segundo, a minha preocupação bota, né, o projeto no Ossam Estado União, fogo a rar e o Cusi, mas, aí, Ita, lá, haré, o Cusi, o empresário de Cusi, o Anicira, povo Icusi, a nossa beneficia, vai, a maioria de Ossam, implementa mais, né. O importante é que também discutem o empresário Cira, mais o Cira ali, o Nebe, halau, o projeto de Sira, para Ciremos, facilitamos, e tem empresário nacional, nós, cria emprego, vai, tem, e, a man, porque, o Sane, é nesse Estado de Timorneano. Lebe, lá, custa, poter, Ita, colegio Cira, para ver se, e, a cooperação, o dia, no sentido, que, é, a man, atos, serviço, né, rai, 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 cus, Ita, rai, 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 além de, lúgumos, se discutir o Ministro Transporte e o Comunicação con o aeroporto internacional rota do Sandalo e Cusiambeno, nebe horas, se dauketan autorização húsi Organização Internacional da Aviação Civil rodihalo operação. A manhã, nós, o aeroporto, precisa, rentabilizar, significa, cada aeroporto, agora, não é, ele, 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 o avião, ele, o avião, não é, não é, não é, mas, não é, problema, vale, equipamento, vale, que, atos, troca, mas, é, tem, quando, é, é, a, é, viagem, é, 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 importante, é, o Sikupancá, o Siválico, o Sivatecelo, o Sistralega, mas, é preciso, reputir, é, 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 autorização de Aikao, autorização, ainda não, a gente, serviço muito, com o Ministério do Transporte, e tem, para, então, ele, ele, o procedimento, para que, ela, ele, 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 o aeroporto, e, o que, é, ele, conhecido. José Luis Guterresmos apela para o povo atoni, ele, e, E o mandato se hala com discriminação para o povo, mas que mais diferente partido. Mas bem, se serviço à transparência, o povo-mós acompanha o Brasil a Nibema que implementa. Aniceto Leite, Jemén. O povo continua a ler e que o abemós no russo oitavo governo, atubilha a diastrada direção do abeduco, aldeia Morisfong, suco com o morro, posto administrativo do Angleixo, município dele. Amicei, sofrem na fatia, barrairá-lo, não. A exigência hiracné atolhe a conferência e imprensa e a bairro malinamog, suco com o morro, dili. Ninhak tuirkatak, sirajala besik, e a capital, a nação, ka coração, husik, sidade, na saunyan, mai besira sidauk, acessu, babemos no estrada. Iatina lima lima, ame sempre vafo, ame de confiança, eleitoral, e votos, bae estado sirajala, agora ba cairte ucun, nunca mais tam matam ba iha arewani da né. Ita coli alabele, dó. Ia are, né, dili, né, dili, né, sori, a capital, sori, enkedas. Dala, né, des, de, ulu, indonesia, kehele, mas nunca, Nihulu, sirajala, ii da, haruka, netic, e kipa, ii da, tumai, paratu halonetik, anten, sauny da, barami, paratu, adi, netic, dala, nidabami, ou, taumata netic, barami, babemos. Compeãnse, de, nebe, ame, ne, leitoral, po, cumpeãnse, ono, baia, nai, ulu, sirajala, nai, guberno sirajala, baturone, nababa, monta, ministeru, barbara, kinababa, e kipa, ii da, kalai. Ta, guosan, barbara, paratu, responde, ba, sei, aatu, responde, ba, po, ui, dende, agora, hassoro, dadau, halerik, babemos, halerik, mos, badala. Ita, kole, saudi, saudi, ne, dala, ne, diak, para, labari, sirajala, bele, hetan, rai, rahu, no, mos, labele, hetan, nismana, nis, be, bai, saudi, ne, moras, ne, la, selu, sempre, ii da, mia, red. Ita, ligabal, ba, be, mos, ligabamos, pa, educação. Mas nai, ulu, sirajala, nukamai, stau, anten, saudi, diakwa, po, ui, danne. Po, uu, ne, ma, sirne, moris, po, uu, ne, ma, kilisira, baturi, kadera. Tinan, hiratan, dala, hiratan, para, atu, responde, po, uu, sira, ne, cidadi. La, ligabal, ko, liabal, mo, nisipu, iha, ne, dili, ne, sori. Is iti da, men, danint, 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 danint. Ministro operasul. Na primeira vez, a Sérana do Brasil deveria ter uma raiva para atas novas niecas. A raiva é uma raiva. Em uma raiva é uma raiva, uma raiva, uma raiva na casa, uma raiva por si novas. A raiva é uma raiva nela, mas não soa para atas. É uma raiva avançada do aeroporto nacional, mas na vanguarda, nunca mais matam. Nós ainda não sabes o barulho, mas nosEM é o barulho. Mas assim, meninas do Brasil. No argumento de que a guardada da população enfrenta problemas de BEMOS, não afeta estudantes de Belharis, Nova Selimã. Não afeta estudantes de Belharis, 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 Antes de Deus,�ебos comunidade ingrijada na construção de Belharis da companhia RMS, e já estamos envolvidos em BEMOS. Não perdi aools, não afeta estudantes de Belharis, não afeta estudantes de Belharis, A observação de Zémen se refere a uma ida em que o mundo se tornou a clube. Quando o mundo acontece, a inundação, o desobo não resulta nem sair, mas o que ajuda o humanitário que se parte do Ministério da Solidariedade Social na inclusão. Maxi Fraga, Zémen. O governo se então matam para a família Nebelakon e a família Cira e a Raidobindelê. O governo se valoriza no Talmata na Fata em Bahia-Rua e Cira-Nibê-Fácar, A Raidobindelê, o processo de luta com o Rá-Sican, o de liberta nação Timor-Leste. Também o ex-guerleiro apela para a Mahouta, a Tufolima, o de morrer e a paz, o de morrer e a paz, o de Morrer e o de dar o ar, o de preparar a baseiração. O primeiro-ministro está no Talmata na rua, com a tal mensagem, em conferência, imprensa e o Palácio de Governo. Sua Excelência, o Presidente da República, condecora entre Málox Sérano. Málox D. B. Mate e sérgio condecoração a título póstumo de O. K. Ben Sérano Maximo. Málox D. Sérano Maximo. Estado, o Boca, há um esforço para a valorização. Vai ver o tempo de sérano grosso. E o senhor é o caldo, também tem lá os 8 anos. Estado compromete a governo sem fonte e contribuição da FATER para que valorize a saúde. O que é o Paulo? Para que o tudo deve ser ter o sacrifício, o que é o amor para a vida, o que é o amor para a vida. E o que é o amor para a vida? Vale a pena. Ter os pães nação, o que é a vida? A vida e a vida. A vida é a vida morre, o povo de Mordomac, a vida é a vida. Sacrifício é o leu. Tanto se devem matar, nem o leu, mas também se devem ser morrer, que sem continuar sofrendo, não padecem consequência, que se devem ter o cidadão. E daí luta fogo, que é diferente de lá, luta ainda e do local. E o local é o objetivo da conquista, da restaura e da independência. Ainda hoje, farão, o outro foco, o outro lado ou uma parte deão morrer. O objetivo lá, circunstância lá, serviço lá, mas ainda devem ter o lado direito, devemos ter o lado da face. Toda a chaleça vai ter o cuidado. O governo não tem nada, mas o serviço é muito bom, o serviço é muito bom, o serviço é muito bom. Foi um milagre que a gente não tem nada. Se governarmos os jovens, o governo não tem nada, mas o governo não tem nada, no prepara-se para a Nação Fone e a Zeração Fone, Sira, em Lima. Almeida dos Santos Ferreira Soares, Xiamen. Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, condecorado em Mananchito, no Lourdes, em uma medalha de Ordem do Timor-Leste. Ceremonia de atribuição com decoração para veteranos nebesimores no Sira, em Mateona, e a tempo fundo incluímos cidadão estrangeiro, na rua, jornalista Zesquia, Rússia Holanda, no Maxtal, Rússia Inglaterra. Estado, por reconhecimento, vacina também a ser na contribuição durante a processo de luta Timor-Leste de Niambá, o Conracicão. Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, e, no discurso, até tem, o Sira, em dedicação, Teiros Tomate, para libertação nacional, Timor-Leste, hoje em Lourdes, a nação independente. E a Lourdes, estou recuidando, Presidente da República. O Estado Timor-Leste de Niambá decide reconhecer se não valoriza veteranos que não nos recinharam a colar Ordem Timor-Leste. Não nos recinharam a medalha Ordem Timor-Leste. Vai ser a minha dedicação exclusiva, vai ter minha luta e libertação nacional. Veteranos, não serão os quatro ou todos. Serão os cinco, se não é uma, se não é bem-estar, não ser minha família, não ser um sacrifício. Sino, quando a gente não se atingirá, vai ter minha mãe também, mas se não é colegas. Infelizmente, o domingo, a nossa família e a nós, não têm oito, nem que tenha a primeira impressão, não estão indo para o quê. Não é a minha mãe ou a minha irmã, mas não têm oito. mas são os dois, e são os dois, para o tempo. O outro é o próprio povo, e o outro é o povo. Nós temos que reconhecer o que é incontornável que nós tínhamos muito grande e nunca tínhamos. Essa é a minha responsabilidade. Nós tínhamos que 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 nós tínhamos. Nós tínhamos que 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 nós tính Das Houve uma A segunda fórmula israelita A Mãe A Mãe A Mãe A Mãe A cerimônia com decoração é realizada e a recinta do Palácio Governo. A cerimônia com decoração é realizada e a recinta do Palácio Governo. A cerimônia com decoração é realizada e a recinta do Palácio Governo. A cerimônia com decoração é realizada e a recinta do Palácio Governo.